E antes de começarmos, um obrigado aos 6.907 inscritos aqui do canal, pra quem comenta, pra quem deixa o like, pra quem se inscreveu recentemente, obrigado aí pelo suporte e um crescimento do Geekness 101, rumo até o 7k, vale também um salve extra aí pro Zewalis, que recentemente acabou virando membro do canal. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Naruto, bem aqui no Geekness 101, e seguinte rapaziada, hoje vocês vão conferir basicamente a história completa da novel, ou livro, seja como você queira, do Kakashi Hiden, Relâmpago sobre o Céu Gélido, é rapaz? Agora, pra quem é das antigas aqui no canal, né, sim, no passado eu comecei a trazer essa novel do Kakashi até o do Konoha Hiden lá, né, o dia perfeito pra se casar do Naruto e da Hinata Maluco, etc, mas, como eu tô dando certas repaginadas aqui nas séries do canal, né, a minha cobertura em cima das novels do Naruto acaba sofrendo basicamente uma alteração também, e somente a partir de agora, tá ligado, ao invés de eu fazer como eu fazia no passado, que era cobrir, né, de capítulo em capítulo, agora vai ser o produto bruto completo, pois é, começo, meio e fim, e um único vídeo que se pá, deve ficar um pouquinho longo, mas acho que é melhor assim, tá ligado, a partir de agora é claro, e olha, aqui no comentário, inclusive, que outra novel aí do Verse do Naruto, tu gostaria, cara, que eu cobrisse aqui no canal, deixe sua sugestão marota bem aqui no comentário, ok? Hoje, pra começar de leve, a novel aí do Kakashi, que é a primeira, né, de muitas novels do universo Naruto, que começou a sair originalmente lá em 2015, não muito tempo depois, né, que o mangá original do Naruto acabou se encerrando, essas novels, claro, são 100% canônicas, basicamente é um livro, né, focando em determinados pessoais do Verse do Naruto, então, obviamente, essa aí, claro, é em cima do Kakashi, basicamente contando a trajetória do queridão, o rumo, né, para que o Kakashi virasse ali, o icônico sexto Hokage da Vila, o Curta da Folha, que olha, foi uma luta, né, já adiantando pro Kakashi assumir como tudo, diferente como foi apresentado pra nós, sabe, lá no anime do Shippuden, nos últimos episódios, onde dá em entender que, ah, a quarta guerra acabou, um dia depois o Kakashi acabou assumindo, é, o anime, infelizmente, acabou, sabe, não explorando muito a novel do Kakashi, que eu achei na época, inclusive, um super desperdício, que, olha, é complicado, mas, anyway, vamos, então, fazer, basicamente, a história completa de Kakashi Hiden, que acaba sendo dividida ali em prólogo, 14 capítulos e um empílogo também, pra fechar a história completinha, só vamos. Prólogo, a nova ordem. Bom, é o Kakashi Hiden, né, crólogicamente falando, acaba ocorrendo um ano depois da quarta guerra mundial ninja, pois é, né, o prólogo em si, né, inicialmente acaba sendo protagonizado pelo Naruto e o Sai, remetendo um pouco o arco lá do começo do Shippuden, né, com ele se juntando pra recuperar o Sasuke, por exemplo, e eles estão, basicamente, atualmente, nessa missão, lá no País das Ondas, lembra do País das Ondas, onde foi situado com tudo, o arco de Zabuz e Haku, é, a novel do Kakashi Hiden tem muito, ih, lembra dos bagulhos maneiros do passado, cara, olha só, que coisa maravilhosa, no caso, né, o Naruto e o Sai estão ali, pra capturar um criminoso, né, conhecido ali pelo nome de Garo, que também remete um pouco ao Gato, também, do arco lá do Zabuz, aqui, olha, só Jesus na causa, e, basicamente, esse Garo lidera um grupo conhecido ali como Aliança Armamentista, que seguem, basicamente, os ideais de Madara Uchiha, pois é, especificamente, os Karakere, tá ligado, acabar com a economia do mundo ninja, porque eles pensam que o dinheiro, basicamente, só corrompe o homem e não sei o que, é um bando de perrapado, pra variar, tá ligado, Madara, né, só deixando bons exemplos aí pra trás, com certeza, e não dá, né, o Naruto e o Sai acabou sentando a Pimba, e na maioria dos capangas do Garo, mas, acaba tendo esse guarda-costas específico do Garo, um cidadão ali, né, super misterioso e mascarado também, que dá um certo trabalho ali pro nosso Narutão, a longo prazo, é claro, tanto é que, inclusive, olha só, né, esse guarda-costas tem acesso à liberação de gelo, assim como o Haku, lembra das coisas maneiras do passado, voltando aí com tudo, não dá, né, eventualmente, o Naruto e o Sai conseguem catar o Garo, ele é capturado, e os dois acabam metendo o pé lá do lugar, né, com o passarinho de dita do Sai, e tudo certo, até um tempo depois, o Naruto se encontra com o Inari, também do Haku do Zabuza, e estão, né, basicamente, discutindo sobre a evolução do mundo Shinobi, e como o Tasna, o avô do Inari, né, tá, basicamente, construindo, atualmente, contudo, um bendito dirigível, é, na qual, né, tropa, na época do Boruto, nós até vemos, né, esse grande dispositivo, e uma certa capacidade, né, pelo mundo Shinobi, o Inari, né, basicamente, dizendo, é, isso vai, basicamente, dar uma certa elevada, né, na economia aqui do País das Ondas, na área de transporte, não vamos, né, depender tanto de barco assim, o dirigível em si, né, inclusive, se chama Atobishimaru, que nome existe, ganha, então, apropriadamente, no capítulo 1 da história, com o título, basicamente, de hesitação, trama, tá ligado, então, acaba fazendo um timescape de dois meses depois, né, da captura do Garo, pelas mãos do Naruto, e do Sai também, e blá, blá, aí, se, né, a história começa a focar 100% em cima do pessoal do Kakashi, nós estamos no cenário de Konoha, é claro, basicamente, com o Naruto tentando, tá ligado, interagir, ali, apropriadamente, com o Kakashão, ok, tá complicado, a ideia é que o Naruto tá, basicamente, perguntando, ah, Kakashi Sensei, quando é que tu vai assumir, apropriadamente, o manto de Hokage, quer dizer, meu filho do céu, tu já foi nomeado, tem um ano, o teu rosto, literalmente, já tá lá no momento dos Hokages, e tu não tá assumindo, porque, como tu dá as funções, tá deixando a Tsunade, tá ligado, ainda, né, governar tudo, mas, o que que é, tanto é que o Naruto aproveita essa situação, claro, né, pra tirar sarro da Tsunade, dizendo que ela tá velha, tá ligado, tá se acabando na cachaça por aí, e não tá, né, fazendo bom trabalho como o Akage, atualmente, e como é uma gagzinha, nesse momento que o Naruto tá difamando a coitada, ela tá, né, claro, atrás do Naruto, rola ali aquele momento, né, clássico, onde todo mundo acaba acertando o Kokoro, tudo Naruto, então, não tem jeito, é, a novel do Kakashi, coitada da Tsunade, né, velho, deixa um pouco explícito que, depois, né, das tretas como o Trumadara, e após a Tsunade ter sido coitada ao meio, de fato, ela tá se acabando na manguaça, meio que, meu Deus, uma experiência de quase morte, tá ligado, fora que ela já tá, né, velha pra caceta, realmente, e assim como o Naruto, a Tsunade tá assim, é, Kakashi, como é que tu vai assumir, apropriadamente, Kakashi tá, não sei, tá ligado, eu tô com medo, é uma hesitação do caceta, eu ia ser a razão, né, tropa principal, porque que diabos o Kakashi tá, ah, eu não sei se eu sirvo para ser um Hokage e tudo, mas, é porque, bom, pós-guerra, né, ele acabou perdendo o seu Sharingan, e pro Kakashi ser muito relevante, embora, né, ele ainda tenha acesso, claro, a todos os Jutsu que ele acabou copiando, né, porque ele tinha o Sharingan, é, sem o Sharingan, em si, o Kakashi não consegue mais utilizar o seu Jutsu principal, que é o seu icônico Haikiri, de fato, né, sempre foi estabelecido na plot do Naruto, tanto que, pro Kakashi usar o Haikiri, ele precisava, né, do Sharingan, pra, basicamente, concentrar, né, certinho ali, precisamente, os pontos de eletricidade, e sem o olho mágico, é complicado, é meio que, meu Deus, que que eu vou fazer com o Hokage, se eu não tenho, né, a minha arma principal, é tipo o Naruto, se eu rasega, vai fazer, basicamente, o que, embora a Tsunade, né, no Cap Tempo, animal, não, tu vai ser um bom Hokage, deixa disso, não sei o que, no Kakashi tá, ok, né, eu vou tomar, basicamente, a minha decisão, após eu concluir, essa missão, ô, Letsunade, que você acabou me dando, basicamente, Letsunade tá, ok, 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 e essa missão em questão, né, do Kakashi, envolve ele, basicamente, indo lá, supervisionar, realmente, os primeiros testes, tá ligado, com a Tobishimaru, lembra, né, do dirigivo de agora a pouco, dois meses depois, o bagulho já tá, basicamente, pronto, e etc, aí, a Tsunade também faz questão, né, de frisar aqui, a Tobishimaru, por enquanto, sabe, é um projeto secreto, entre as cinco nações ninjas principais, não é algo, tá ligado, que deve ser divulgado pra todo o santo mundo, claro, né, um treco voador, é, basicamente, meu Deus do céu, a revolução, aí, da humanidade, o Kakashi tá reutendo, reutendo. Então, no segundo capítulo, com o título de O Momento do Século, e tá, né, o Kakashi, então, vai lá, pro Paz das Ondas, se encontra com o Tasma, o véio, né, começa a explicar sobre os treco técnicos da Tobishimaru, como é a revolução, e não sei o que, pra esse teste em questão, né, alguns moradores do País das Ondas estão, né, subindo a bordo, com aquela coisa, meu Deus, que bagulho incrível, não sei o que, até rola esse momento tudo com interessante, quando uma das passageiras tropece, o Kakashi, tá ligado, acaba pegando a mulher, no bom sentido, é claro que aquele momento de, ups, acabei tropeçando, igual a dessa aí, foda essa mulher, que é relevante pra mais tarde, ai, ai, aí, beleza, né, todo mundo acaba subindo a bordo com, de repente, o Kakashi acaba reparando em certas figuras misteriosas, entrando, né, a bordo do dirigível, tá, opa, deixa eu tentar investigar, quando ele confronta, né, essas tais figuras aí, encapuzadas, acaba sendo esse ombito, tanto o personagem do Rock Lee, quanto o nosso querido Matsugai, pois é que, pós de guerra, né, tropa, nesse cenário atualmente, claro, né, depois das tretas contra o Madara, esse encontro atualmente, uma cadeira de roda, e o Gaita, ah, que que é isso, né, um bagulho voador, óbvio, quando perderia a chance, né, de subir a bordo, essa tracalha aqui, mas o que que é isso, e o Kakashi tá basicamente, ah, Gai, nesse vagabundo, nunca muda, rola uma piada, porque o Kakashi não era, tá ligado, pra subir a bordo do dirigível, mas, como ele entrou, né, pra investigar o Gai e o Lee, agora tá todo mundo basicamente voando, que olha, é complicado, mas, o relevante é que, enquanto estão, né, basicamente, ele procurando um lugar apropriado pra sentar, eles reparam em certas pessoas, ahm, interessante, plantando um monte de tarra explosiva ao redor do dirigível, e é, capítulo 3, com o título de Ataque no Céu, bom, então temos, né, tanto o Kakashi, o Gai, se esgueirando ali, pela tubulação do dirigível, pra tentar, tipo, entender o que que diabos está acontecendo, e ver, né, se eles conseguem alguma info sobre o inimigo, que acabou se infiltrando com tudo no dirigível, o Kakashi fazendo basta de um trabalho, como sempre, é claro, é complicado, né, porque os guardas do dirigível, misteriosamente, eles acabaram sendo completamente congelados, lembram do prólogo, como o Gario, né, tinha aquela espécie de guarda-costas que tinha, né, e somente acesso à liberação de gelo, né, meio que estão se conectando, e você já deve entender onde é que isso vai chegar, porque, spoiler alert, os caras que acabaram evadindo o dirigível são membros, basicamente, da aliança armamentista, tecnicamente, né, os antagonistas principais aí da novel, do Kakashi Hiden, é claro, especificamente esse grupo que invade o dirigível, como tudo, né, são liderados pelo segundo e comando aí da aliança, que é um personagem com o nome de Rario, é, rapaz, é tanta criatividade que eu vou ter como tá, no caso, né, a razão por que eles invadiram o dirigível é para usar, tá ligado, não só o dirigível, claro, mas os passageiros como refém, porque, no fim de tudo, eles querem, né, fazer uma bendita barganha para liberar, né, o chefe deles, o Garuki, atualmente se encontra preso lá na prisão de sangue, né, prisão Zichia, tenebrosa aí do Vance, o Naruto, é claro, é complicado, porque aí dá um tempo, né, ele tá, ó, se o chefe for liberar, tá ligado, na próxima hora, e somente a cada 10 minutos nós vai começar, basicamente, a executar, esse é somente um refém, ah, e se Konoha, por exemplo, pensar em enviar o Naruto, o Tuzumaki aqui pro dirigível, tá ligado, nós vai explodir tudo, com as tarjas explosivas, e o Kakashi, o Gaitão, eita porra. Capítulo 4, com o título de A Mensagem. E seguinte, como a bordo da Tobishimaru tem, tá ligado, um centro de comunicação, basicamente, o Rario, né, começa a se comunicar com a Tsunade, né, demandando, ah, Norca é o chefe solto, senão todo mundo morre, não sei o que, por sorte, né, quem tava atualmente lá na prisão de sangue, inclusive, é o pessoal do Shikamaru, que começa, né, a se comunicar com a Tsunade, e eles meio que começam, atualmente, claro, a bolar, né, um plano que, principalmente, não envolva, óbvio, né, a possível morte dos reféns e tudo mais, e aí, né, cara, de volta na Tobishimaru, conforme o Rock Lee invade esse mesmo centro de comunicação, senta, né, apimbanhando os caras, e começa a se comunicar com a Tsunade, e informa pra Viaka que, então, né, aqui no dirigível tem eu, mas o Kakashi, o Gai e o Toben, né, estão basicamente por aqui, e a Tsunade tá, o que isso, já muda um pouquinho o game, então tem que a Tsunade faz questão, né, de chamar lá no escritório do Hokage a pessoas da Inu, e a Inu, né, à distância, olha só, né, cara, começa a se comunicar simultaneamente, tanto com o Kakashi e com o Gai também, né, a mina é braba. Chegou, então, no capítulo 5, com o título de Reexecução. Aí, né, voltando lá com o Kakashi e o Gai, que ainda estão um sorrateiramente, né, perambulando pelos doutes do dirigível, infelizmente, conforme as náuseas do Gai começam a desecantar o decapicar, né, vômitos e titãs, isso acaba denunciando, basicamente, a posição deles por os carinhas, né, da aliança armamentista, e imediatamente, o dútil, né, de ventilação que eles estão, acaba sendo atacado por essas técnicas malucas do estilo gelo, pois é, que acaba, né, inclusive, separando tanto o Kakashi e o Gai, meio que um cai um canto remoto, tá ligado, e até para se defender contra esse golpe do estilo gelo, o Kakashi acaba fazendo, né, Tropa Plana, a primeira vez ever, o seu debut da sua técnica mais nova a tempo, então, é claro, que é o seu icônico, né, Relâmpago Roxo, pois é, né, a gente vê muito ele utilizando, inclusive, na Era do Boruto, é, a ideia é que, basicamente, o Kakashi acaba desenvolvendo essa variante, né, do Haikiri, e somente desde que ele acabou perdendo o seu Sharingan, e meio que só agora, tá ligado, ele tá colocando, como tudo, no campo de batalha, pra ser testado, e etc, que, olha, por si só, né, o Relâmpago Roxo acaba sendo uma técnica de mais a longa distância, ao invés do Close Cortes, né, como era o caso do Haikiri anteriormente, mas o Kakashi consegue se defender, né, tanto é que a área que ele acaba caindo é o mesmo canto onde uma certa mulher tava ali sorrateiramente se escondendo, que acaba, inclusive, sendo a mesma mulher daquele momento, né, que ela acaba tropeçando, tá ligado, o Kakashi acaba pegando ela, que ela tava animada, né, pra subir a bordo, não sei o que, e a mulher tá, meu Deus do céu, por que que vocês não libertam logo lá o carinho, o Garou, e deixa, né, nem de escapar, e o Kakashi tá, não, moça, não podemos permitir que isso aconteça, mas, eu acho que eu prometo que eu vou tentar salvar o máximo de passageiros possíveis, tá ligado, é nesse momento, né, que o Kakashi usa ali o seu Jutsu de Invocação, pra sumonar o esquadrão do Zidog, é, rapá, no caso do doguinho, né, tem a missão de basicamente farejar ali os trecos, né, explosivos, para que isso não acabe se detonando com tudo, e etc, e, no meio tempo, o Kakashi basicamente tenta, né, peitar o máximo de membros ali possíveis da aliança armamentista, as coisas que ele consegue fazer, é, claro, infelizmente, conforme o pessoal do Rário, né, começa a ver tudo isso aí, tá, é, sério, e, cara, bem diante ali do Kakashi, ele acaba matando dois prisioneiros, pois é, né, que deixa o Kakashi perder a vida, e o Rário tá assim, ó, se tu detar mais uma gracinha, eu mato mais um, ou seja, se renda, sem muita opção, né, o Kakashi acaba sendo ali amarrado, que é complicado, mal bem, essa distração, né, do Kakashi, dá tempo suficiente, para que os cãs, consigam, tá ligado, rastrear todas as taras explosivas, e, eles acabam entregando pro Gai, que, claro, tava ali bem todo também, é, claro, nesse momento, né, que o Kakashi tá ali amarrado, é aí que a Inu, se comunica com o Kakashi, só tá calma, relaxa, relaxa, os cãs acabam encontrando os explosivos, eles entregaram ali, né, basicamente, na mão do Gai, já formulei um planozinho, o Maroto com ele também, fica safe, a treta, né, que conforme o tempo tá passando, nada, né, da libertação do Gai, o Rário, acaba matando um outro prisioneiro, cara, bem ali, diante do Kakashi, mais uma vez, e aí, né, do nada, acabou com essa enorme explosão, no dirigível em si, a ideia, né, é que o Gai acabou usando as tarras explosivas, e um cantito remoto, né, pra basicamente, causar uma espécie de distração, e como o Kakashi tava, meio que em maus lençóis, é aí que o Gai, acaba decidindo, basicamente, fazer sua grande aparição, é, diante dos inimigos, né, entrando então, no capítulo 6, com o título de Pujos Mortais, olha, simplesmente, temos o Gai, né, mesmo assim, ali, com a perna quebrada, caindo no pau, com o pessoal do Rário, ali, no combate, que o Paco, quer nem saber, gaisasse, inclusive, usando, né, nessa treta, seus icônicos, num tchacos e tudo mais, ao mesmo tempo, o Paco, né, o Dogzit ali do Kakashi, consegue o libertar, chuchu, beleza, e o Kakashi tá, ok, acho que tá na hora de eu ajudar, basicamente, o Gai, que acho que já tá, batendo na hora, e aí, né, cara, que o Kakashi, ele somente acaba sendo, confrontado por essa, membra, da aliança armamentista, que acaba sendo, a irmã do Rário, é, rapá, que no caso, é a personagem da Kaio, que é, basicamente, lembra, né, naquela guarda costas, misterosa, que tretou com o Naruto, uns dois meses atrás, que tinha, a liberação de gelo, é a personagem da Kaio, no fim das contas, ó, meu Deus do céu, que inclusive, é a mesma mulher, né, que o Kakashi acabou resgatando, antes que ela tropeçasse de cara, ali no chão, como tudo, pois é, ó, que plot twist, chegando então, no sétimo capítulo, que tem o título de, relâmpago congelado, bem, então, começa, né, o quebra-póu do Kakashi, contra pessoas da Kaio, que, por si só, ela é bem fordinha, ele somente vira, né, todo o santo jogo de gato e rato, com ela, tentando utilizar o seu estilo gelo, para imobilizar, inicialmente, o Kakashi, ele se defende, com o seu relâmpago roxo, e sucia, e aí, tá ligado, que a Kaio acaba revelando, basicamente, o famoso passado do vilão, que a única razão, sabe, por que ela acabou se juntando, né, a aliança armamentista, em primeiro lugar, é devido à morte do seu filho, pois é, acontece que o Guri, né, acabou ficando doente, justamente, na época da Guarta Guerra Mundial, ou seja, né, um ano atrás, aí, desses eventos principais, do Kakashi Hiden, é, claro, a ideia, né, como os médicos, naquela época, estavam em peso, atuando na guerra, cuidando, claro, dos feridos, não tinha, né, nenhum médico disponível, para cuidar do filho da Kaio, ele acabou morrendo, e isso, né, fez com que ela se juntasse, eventualmente, a aliança armamentista, que, por si só, é uma organização, né, que não curte muito, as cinco grandes nações, no geral, embora o Kakashi, né, depois de ouvir o background, tá, não, você, eu sinto que tu é uma pessoa boa, tá ligado, venha para o lado da luz, não, fique nas trevas, não siga os ideais do Madara, meu Deus, e olha, né, que o discurso no Jutsu, chega a surgir um certo efeito, na mulher, cara, ao ponto que ela, meio que, começa a se perguntar, consigo mesmo, tipo, ih, eu tô fazendo os bagulhos, certo, ao ponto que ela, começa, né, a se descontrolar, e usando, né, o seu estilo gelo, de forma, não muito estável, podemos dizer assim, ao ponto que o Rari, inclusive, é forçado no acaltear, tá ligado, porque ele tá, é, a mulher tá ficando um pouquinho, te atacada, calma aí, calma aí, a treta é que devido, né, essa expansão de gelo, um bendito buraco, é aberto no dirigível, pois é, é aos poucos, né, o Kakashi, o Gal, os passageiros, são meio que sugados, pro lado de fora, é, que nos traz até o capítulo 8, com o título de 5 mil metros, até a morte, né, como temos atualmente, tanto Kakashi e o Gai, caindo, né, eles estão basicamente, olhando para um outro, com aquela cara de bom, acho que é isso, meu velho, bom camarada, vamos basicamente, virar para ter, por um triz, né velho, então, conforme a gente tem a chegada do Sai, no rolê, pois é, ele chega ali com seus passareiros, desgata, tanto Kakashi, o Gai, os outros passageiros, que acabaram caindo, chuchu, beleza, e o Kakashi tá assim, é, sai, eu tô vendo que o buraco ali, por gelo, graças a Deus, enfim, tu pode me levar, tá ligado, ele somente de volta, até o dirigível, embora o Sai tava, é, será que realmente é uma boa ideia, Kakashi tá, olha menino, que eu sou do superior, tá ligado, me leva de volta, para aquela jossa, porque, pela direção, o dirigível tá indo, com tudo, até a prisão de sangue, os caras não tá nem aí, chegando então, no nono capítulo, com o título de, A Decisão, da Tsunade, bom, conforme o Gai, telepaticamente, graças às conexões daí, né, claro, fala né, velho, atualmente, que que diabos, tá rolando, a Patsunade, a coitada, não tá muito satisfeita, com a situação no geral, tá ligado, não ajuda, que logo depois disso, o terceiro Tsushikage, o Onuki, acaba mandando um zap, Patsunade, ele tá assim, é, minha filha, por que que diabos, eu aqui, da Vila Okuta da Pedra, né, tô conseguindo ver, basicamente, a Tobishimaru, sabe, isso é o do, que o bagulho deveria, né, tá ali, originalmente, é o que que é, é a Tsunade explica, né, basicamente, o Jolê, como o dirigível foi tomado, e blá blá, e o Tsushikage, tá assim, enfim, né, tu também deve manjar, como a bordo do dirigível, tem, essa pólvora, tá ligado, um tanto quanto especial, que, acaso, entre em contato com a água, pode dar muito ruim, e como o dirigível, está perigosamente, se aproximando aqui, das fronteiras, do país da terra, da Vila Okuta da Pedra, eu, tá ligado, como o Kage Protetor, não hesitarei, basicamente, transformar, o dirigível, em pó, já que, né, a missão de, basicamente, supervisionar, o dirigível, era de Konoha, inicialmente, acaso, de ruim, Konoha vai ser responsável, tá ligado, pelas minhas ações, né, aqui com tudo, e não sei o que, só avisando, beleza, se se aproximar, basicamente, é GG, e a Tsunade, tá, meu Deus do céu, tudo é que a Tsunade se comunica, né, basicamente, com os ninjas que estão lá, na prisão de sangue, para informar, é, gente, se o dirigível, se aproximar, muito perto, tá ligado, da Vila, o Cota da Pedra, abate o bagulho, nem, nem chance, tá ligado, enquanto Kakashi, claro, né, tá a bordo, essa é a treta, fora, os coitados passageiros, né, vamos entrar, então, no décimo capítulo, que tem um título de coração, enquanto Kakashi, tá ali, né, sorrateiramente, já de volta no dirigível, como tudo, ele acaba presenciando, tá ligado, essa sequência, um tanto quanto tensa, tem, basicamente, ali, uma passageira, e o filho dela, que é doente, tá ligado, precisa ali, de um medicamento especial, infelizmente, no momento, né, que um rombo, foi aberto no dirigível, esse medicamento, meio que vai pelos ares, e a mãe, né, tenta, basicamente, apelar, ah, meu filho, nos liberte, por favor, para que ele possa ter, né, o seu devido medicamento, embora o Raro, tava afim de matar, né, logo a mãe, o moleque, pra acabar com o sofrimento, é aí que o Kakashi, né, acaba entrando em ação, como tudo, e tenta, tá ligado, apelar ali, pelo Kokoroto, né, tropa, basicamente, da Karo, que é aquela coisa, pô, a mãe, como teu filho, teu Karo, perdeu o teu, sabe, ajuda, né, pelo amor do meu, bom Deus, é nesse momento, inclusive, ficou o Kakashi 6, tá ligado, o seu corpo, completamente congelado, na qual ele não entende muito bem, porque ele tá assim, ué, a mulher não usou nenhum jutsu, agora a pouco, eu tô totalmente congelado, mas o que que é isso, é, é aí que a Karo, acaba revelando, né, que um dos seus jutsu, desenvolve, basicamente, essas correntes de gelo, tá ligado, que, ela chegou a implantar no Kakashi, olha só que safado, cara, naquele momento, em que ele acabou a salvando, antes que ela batesse de cara no chão, tá ligado, durante, né, a ida até o dirigível, e só agora, meio que as correntes estão brotando, sabe, um jutsu, que é ativado um tempo depois, que é super interessante, dica-se de passagem, ainda bem, né, que a Karo tá, não, vamos liberar, então, basicamente, a mãe e o filho, até que o Sai, né, acaba brotando o seu passarinho, e tira, né, basicamente, a mãe e o guri, porém, a Karo tá assim, só que, o homem pássaro, se eu te ver, tá ligado, mais uma bendita vez, olha, vai dar ruim, chegando então no capítulo 11, que tem um título ali, basicamente, de lágrimas de gelo, mas, conforme o Kakashi é capturado pela milésima vez, ele levado, tá ligado, até a área da cozinha da Tobishimaru, e, como eles estavam, né, basicamente, uma certa posição, né, lá no alto, o ar começa a ficar um pouquinho raro efeito, e sem zoeira, devido a isso, os guardas acabam ficando um pouco mais lesados, do que, sabe, de costume, ao ponto de que, literalmente, o Kakashi consegue convencer os, não, gente, me liberta, calma, é, pegadinha, não tô nem zoando, tá literalmente escrito no livro, e, vamos que vamos, né, conforme o Kakashi, né, tenta de novo, cara, se esgueirar por aí, ele acaba se depurando com essa cena, um tanto quanto inusitada, porque, os passageiros, tá ligado, tão basicamente sendo obrigados, a vestir esses paraquedas, até o Kakashi tá assim, ih, será que o Haru meio que decidiu, né, mudar de ideia, tá mandando todo mundo embora, o que que é, mas aí o Kakashi tá assim, ah, eu tô vendo eles colocando certas coisas no paraquedas, oh, não, lembra, daquela pólvora especial que o Tsuchikage comentou agora há pouco, né, que é altamente explosiva, basicamente, é, basicamente o Haru quer usar, tá ligado, os prisioneiros como, homens, bombas, ambulantes, a ideia é que como atualmente a Tobishimaru tá acima, tá ligado, da prisão de sangue, mano, desses passageiros descer, como tudo, a tropa da prisão vai pensar, olha, os passageiros estão descendo, e, né, e é tudo basicamente explodindo na cara lá dos caras da prisão, complicado, e aí que o Kakashi, né, se revela e tá, não, não, faça isso, não desça, vocês estão com explosivos aí, basicamente das coxas, oh, meu Deus do céu, é aí que ele consegue, né, basicamente moldar-lhe como tudo, seu chakra, ao ponto que ele consegue quebrar as correntes de gelo que o Tarvo prendendo, e rola, tá ligado, essa última treta contra a personagem da Kari, e desta vez, o Kakashi quase que acaba matando a mulher, tanto é que durante a treta o Kakashi percebe, putz, era, era isso que ela queria, tá ligado, ser morta, meio que, ah, esse mundo eu cansei dele, ainda bem, né, o Kakashi acaba se segurando basicamente no último segundo, e aí que rola, né, todo momento de redenção que ela tá assim, a Kari, ah, Kakashi, eu pensei nas palavras, e você tem razão, não é pra fazer tudo isso, meu filho, não sei o que, oh, céus, a treta que devido, é ao combate que eles acabaram de treta de novo, ah, o bicho mar acaba sendo danificado, e mais uma vez um buraco, né, é aberto nela, sabe, dessa vez, inclusive, o pessoal do Rário é empurrado pra fora, o Kakashi, inclusive, até tenta, tá ligado, segurar na mão do vagabundo, mas, não deu tempo, ganhou então no capítulo 12, quase na conclusão da história, esse no caso, é um título de Bombas Humanas, bom, devido ao buraco, né, que foi aberto ali de novo, cara, no dirigível, vários dos passageiros que, estão com paraquedas, né, acabam caindo do dirigível em si, e a rapaziada, né, lá da prisão de sangue, tá, ok, não tô entendendo, mas, pelo visto, tá tão certo, né, a tropa tá com paraquedas, xuxu, e olha, é uma sequência tanto quanto grotesca, porque conforme a tropa, né, começa a pousar com tudo, é explosivo, pra lá e pra cá, e todo mundo tá, oh, shit, em feijos besta, essas explosões acabaram danificando a prisão, e quase que, né, essa fuga dos prisioneiros, e massa, e aí, que a tropa da aliança armamentista, sabe, chega como tudo, pra tentar, né, catar o chefe deles, o Gário, que de fato, ele acaba brotando como tudo, só pra história revelar pra nós, que, aí, no que tá na prisão de sangue, acaba tomando conta do corpo do Gário, é easy, e ganha então o capítulo 13, que tem o título de Ascadaria até o Paraíso, e bom, agora o problema, né, velho, por Cacaxi e pra Acário, era basicamente, dois principais, né, o primeiro, o dirigível tava se despedaçando todo, e segundo, ele tava ganhando perigosamente, muita altitude, ao ponto que as pessoas já estavam ali, começando a passar mal, tá ligado, e aí, né, os dois acabam bolando um plano, que basicamente, Acário começa, a usar o seu estilo gelo, pra tentar, tá ligado, manter, é o dirigível perfeitito, o máximo possível, enquanto o Cacaxi acaba, dropando esses pesos, de emergência do dirigível, pra ver se o bagulho perde, tá ligado, altitude, que tava treteiro, até o Tsuchikage, a sua equipe brota, o contudo no dirigível, pois é, e chega o Meikeli de Supertão, pra salvar, né, o Cacaxi e a mulher, mas o Cacaxi tá assim, não, e as pessoas, ó, meu Deus do céu, tanto é que nesse movimento, tanto quanto inesperado, o Cacaxi literalmente, pula pra fora do dirigível, pois é, usa ali, o seu relâmpago roxo, bem ali nas nuvens, criando assim, o famoso fenômeno, conhecido como chuva, né rapá, devido, tá ligado, a alta atitude, o Cacaxi perde ali, a consciência, por sorte, olha só, que acaba salvando ali, de última hora, a pessoa de dar a Kurutsuchi, a neta do Onoki, que acompanhou, né, basicamente, o seu avô nessa missão, de acabar, com a Tobishimaru, e, né, que deu tudo certo, não só, né, os pesos itios, que o Cacaxi dropou, fez com que o dirigível perdesse a altitude rapidamente, mas, a chuva, tá ligado, fez com que, basicamente, o estilo gelo da Karel, ficasse super tonado, óbvio, né, transformou, basicamente, água em gelo, e não é que a mulher, né, pra, basicamente, aterrissar a pousagem ali, como tudo, da Tobishimaru, ela cria, exatamente, essa rampa de gelo, sabe, pro bagulho ficar ali, ó, intacto, no explodir, como tudo, por exemplo, na prisão de sangue, é, acabou metendo, basicamente, um homem de gelo, dos X-Men, esse somente, e o Kakashi, tá, graças a Deus, o Onuki, chega, né, pra conversar um pouquinho, com o Kakashi, estão presenciando, basicamente, a tropa, de Konoha, lá, na prisão de sangue, sentando, ali, nos prisioneiros, na tropa da aliança armamentista, meio que o Moti, né, foi o conto lá do concesso, e o Onuki, tá assim, olha Kakashi, de fato, né, tô aqui, dizem que a nova geração, vai, tá ligado, substituir com tudo, antiga, tá, né, esses jovens, acho que eu gostaria, tá ligado, de ver, o crescimento, de todo mundo, mais perto, ai, chegando, então, no capítulo 14, e o último, aí, da novel do Kakashi, que tem, basicamente, o título, de o primeiro comando, e bom, conforme a tropa, né, tava ali, terminando de limpar tudo, a bagunça, os passageiros, são retirados da Tobishimaru, são em salvos, bom, quer dizer, né, pelo menos aqueles que não viraram o Kari Moeda, é complicado, e quando a Kari sai do dirigível, mata a Sitsuna de, ah, a preta mulher, ela tava junto com a aliança, acabou com a imputação de Konoha, também melou, o explão do país das águas, né, maluco, de investir indirigível, não sei o que, e quem a defende, acaba ser o nosso querido gadão guerreiro, claro, né, o Kakashi, pois é, né, a plot aí do Kakashi, deixa bem, subscrito que o Kakashi, do fim das contas, tem, tá ligado, alguma espécie de interesse, em cima da Kari, tanto é que o Kakashi, tá assim, calma, calma, eu concordo que ela deve ser punida severamente, afinal de contas, ela foi uma garota tão má, tá ligado, mas, por que que nós não fazemos o seguinte, como atualmente a prisão de sangue, tava precisando, né, de um novo diretor, vamos colocar basicamente a Kari no comando, pois é, a punição dela é basicamente, justamente servir, como diretor aqui, na prisão de sangue, até o fim dos seus dias, e eu, Kakashi, aprovo que a mulher é braba no combate, no estilo gelo, quer? No meio da treta, eu acho que ajuda bastante, a Kari tá assim, ah, Kakashi, se essa fosse a decisão, então eu vou ter que acatá-la, e a Tsunade tá, Kakashi, é sério que você quer fazer isso mesmo, e o Kakashi tá assim, lei Tsunade, eu me decidi, posso me logo esse manto de Hokage, tá ligado, já passou da hora, e sim, oficialmente, esse vai ser o meu primeiro comando, como Hokage, é deixar a Kari, como, né, a governanta aqui, do treco de sangue, não sei o que, e a Tsunade tá justo, justo, rapaziada, chegando então no epílogo aí, do Kakashi Hid, que tem o título de, o querido sexto Hokage, e aí tropa, a história faz um timescape, de quatro meses depois, das tretas envolvendo a Tobishimari, blá blá, Kakashi já tá, né, no escritório do Hokage, cabeca do Hokage, chapeuzite e tudo mais, no caso, ele acabou de receber uma carta, da própria Kari, pois é, né, basicamente, recentemente, ocorreu essa espécie de inspeção, tá ligado lá, na prisão de sangue, sobre a nova direção, né, da coitada, e não sei o que, e até tem esse momento engraçado, onde é descrito na carta, como a Kari conseguiu solar no X1, o fucking quarto Haikagi, é, não sei se o Kakashi, ele dá muita hypada, pra esta moeda, mas, ok, né, whatever, é um momento zoeiro, porque, a tropa, né, da geração do Naruto, ao ver que o Kakashi tá lendo essa carta, tá tipo, uuuh, será que é uma carta de amor, tá ligado, quem zoa mais o Kakashi, óbvio, né, é o próprio Naruto, e o Kakashi, né, até fica um pouco irritado, com essa situação, quase, né, que chega, dá um supapo na cara, o Naruto, mas, aí tá sem o Kakashi, o Naruto, deve estar se sentindo, um pouco excluído, né, porque, realmente, ele tava de fora de tudo isso, nas tretas da Tobish, mas, ele nem tava, né, lá na prisão de sangue, etc, e o Kakashi tá, Naruto, não vou te sentar o supapo na cara, tá ligado, vamos comer comigo, lá no Itiraku Horabi, vamos, não estamos, basicamente, fazendo nada, que tal, o Naruto, tá, até baiô, só vamos, essa questão do Kakashi, acaba se encerrando, e aqui que o vídeo também, acaba fechando, eu gosto muito, dessa história, tá ligado, apenas que, o Shippuden, nem se é o trabalho de adaptar, completamente, esta bagaça, eu não sei, eu penso, particularmente, que dá pra adaptar, tá ligado, na era do Boruto, como, bom, é só meter um episódio, tipo, ah, o Kakashi, tá na academia, né, lá dos ninjas, ele conta, crianças, vocês sabem, como eu, acabei virando o sexto, Hokage Bimba, adapta, tá ligado, essa história aí, no anime do Boruto, só Deus sabe, quando, o anime retornar, fica aí, basicamente, a dúvida, mas é isso, o meu obrigado, inclusive, a todos que comparam o conteúdo, até aqui, vídeozinho, mais longo do que o normal, a casa, se você curtiu, o aplode, se você quiser deixar um like, beleza, que ajuda o engajamento, se inscreva no meu canal, se você é novo por aqui, e não esqueça de preferência, é claro, de ativar o sininho, beleza, pra tu perder o conteúdo, do Naruto, aqui no canal, até a próxima, é nóis!